Como a gente sabe como eram os dinossauros, o que eles faziam, o que eles comiam, quais eram os hábitos deles, ou até que cores que eles tinham? E onde foram parar os dinossauros brasileiros? Por que a gente tem tantos dinos reconhecidos lá fora, mas nem tantos por aqui? É uma falta de estudar, explorar ou de não ter esses dinos? Como que era o Brasil no passado? Que tipo de cratera que a gente tem formada por aqui? Que papel que a gente pode ter tido numa mega extinção que já aconteceu no passado? Para discutir tudo isso, a gente tem que trazer um especialista no Não Ficção, que é o nosso podcast que traz ciência para o seu dia a dia. No caso de hoje, o nosso especialista é o meu professor de graduação, Luiz Eduardo Anelli, que é paleontólogo, professor do Instituto de Geosciências da USP e ator de vários livros com o prêmio Jabuti de Livro Infantil e Juvenil e atual diretor da Estação Ciência da USP. Bora conversar com ele, matar essa saudade e descobrir muita coisa legal. Então, Anelli, antes de tudo, brigadão pela presença, obrigado por todo o material que você trouxe, tudo que a gente pode mostrar aqui e conversar. Vou começar por uma coisa que me impressionou muito recentemente. A Apple TV lançou uma série que é, deixa eu pegar o nome certinho para não me embananar aqui, Planeta Pré-Histórico, que me marcou muito porque é uma série, é como se fosse um documentário da BBC mostrando os dinossauros, quer dizer, recriando os dinossauros. E ela é bem marcante para mim porque é a primeira vez que eu vejo eles discutindo hábitos dos dinossauros. Então, ah, o tiranossauro aqui está brigando, cuidando dos filhotes, o macho procurando a fêmea, acasalando. E assim, com um volume riquíssimo de informação, aqui o dinossauro está migrando, está se alimentando, andando em bandos. A gente não vê eles, pelo menos os extintos, a gente não consegue ver. De onde a gente pode extrapolar esse tipo de informação? Como que a gente pode saber como, onde os dinossauros viviam, que dieta que eles tinham, que cores que eles tinham para poder fazer uma recriação dessas? Olha só, no passado, quando um novo esqueleto era descoberto, encontrado, a gente sabia que ele existiu, mas a gente sabia qual era o grupo ao qual ele pertencia. Pela anatomia. Sim, e onde ele viveu. E ao longo de décadas, era essa a informação, as informações que nós tínhamos, porque isso nos surpreendia. A anatomia surpreendia, às vezes nem como ele era montado a gente sabia, né? Isso, também não sabíamos. Esse conhecimento também evoluiu. Então, se você pegar as primeiras reconstruções de dinossauros, são animais completamente diferentes do que, do como nós os entendemos hoje, né? Bom, então, todo esse conhecimento evoluiu. E essas novas interpretações, elas estavam baseadas no início, pela coragem dos paleontólogos. Depois ela evoluiu para o conhecimento. Bom, esse animal viveu num deserto. Como eram os animais do deserto? Vamos colori-los com as mesmas cores. O que faz muito sentido e é muito legal. Extrapolando de animais modernos para aqueles que a gente encontrava. Isso. Então, os dinossauros, nessa época, na década de 60, 70, 80, eles deixaram de ser cinzas. E ganharam cores, ganharam listras, ganharam manchas, tonalidades de camuflagem, etc. Bom, e isso foi evoluindo. Até que nós, por exemplo, passamos, a partir de 2010, uma descoberta surpreendente de um paleontólogo, que os corpúsculos que eles examinavam nos microscópios eletrônicos não eram bactérias socializadas, mas melanossomos. E os melanossomos, a anatomia deles, se alongados ou circulares, o arranjo, se caótico ou organizado, é o que determina as cores em todos os vertebrados. Melanossomo é aquele corpinho, aquela estrutura do nosso corpo que tem melanina, que é o que dá a nossa cor. Exatamente, melanina e neomelanina. Então, esse cara sacou isso, o Jacob Winter, sacou isso e falou assim, poxa, deixa eu olhar o padrão das cores nas penas das aves modernas. E ele determinou, montou um gráfico de cores. Ah, o roxo é assim, o azul é assim, o amarelo, o verde e o cinza. E foi para as penas dos dinossauros. E lá, hoje nós conhecemos 5, 6, 7 espécies de dinossauros coloridas, as cores originais. Mas uma coisa que é muito interessante é que o Archaeopteryx, que nós sabemos que é um dinossauro desde 1853, quando ele foi descoberto... Que é um dos fósseis mais importantes que tem. Que é um dos fósseis mais espetaculares, porque é um fóssil transicional, ele mostra o caminho que os dinossauros fizeram para chegar nas aves e adquirir o voo. Tem asa, né? Tem penas, tem... Sim, tem tudo dele, tudo. Os dentes, são conhecidos 11 espécimes, 11 fósseis, mas tem tudo. É um tesouro do conhecimento do mundo natural. Se você um dia se encontrar com um alienígena, e ele perguntar para você o que é um fóssil, você mostra um Archaeopteryx. Fantástico. Porque ali tem tudo o que você fala, o que os fósseis nos contam. Mas o que é interessante, até se descobrir as cores originais desse novo método, pintaram o Archaeopteryx de todas as cores possíveis. Porque quando a gente vê uma reconstrução, é uma concepção artística aí. E etc. Menos as cores que ele realmente tinha. Duas perguntas. Pintaram ele das cores que queriam, porque tem a ver com os bichos modernos, uma concepção artística, e que cor que ele tem de verdade? Como eu disse, no início era pela coragem. Depois, com o avanço das técnicas, começaram a determinação do ambiente onde ele vivia, que era um ambiente lagunar, hipersalino. No sul da Alemanha, o mar de Tete descobria aquela região da Europa, no finalzinho do Jurássico. Bom, esse tipo de ambiente, que tipo de animal vive nesse tipo de ambiente hoje? E as cores eram adaptadas. Até que descobriram a nova técnica para a percepção das cores reais. Quando descobriram as cores deles, olharam para trás e não acharam uma reconstrução do Arqueopteryx que fosse igual ao que ele realmente foi. E como que ele foi? Bom, isso foi tanto uma alegria quanto uma decepção com tudo que havia sido feito até então. O Arqueopteryx era inteirinho negro, com as bases nas penas, na parte inferior das asas, com tonalidades brancas. Ele era muito, muito semelhante a um urubu desse que nós conhecemos. Que legal! Ah, de repente não pintaram dessa cor porque fica um tom só, fica meio... Pois é, não é tão legal, né? Deve ser mais legal do que só um tom de cor, né? Coitado dos urubus, não é mesmo? A gente não acha legal um animal tão importante. O único vertebrado terrestre totalmente carniceiro, que nos ajuda a entender também o mundo dos dinossauros. Um animal totalmente carniceiro, ele praticamente não existe no mundo, exceto nessas aves voadoras, que tem muita capacidade de deslocamento. Bom, ainda é para achar a carniceira. Sim, e lobos olfativos superdesenvolvidos no cérebro e tudo mais. Mas ainda respondendo a sua pergunta, é o seguinte, no passado nós conhecíamos essas coisas. Onde ele foi encontrado, a que grupo pertenceu, qual era o tamanho dele. Hoje nós conhecemos as cores. Mas hoje, os paleontólogos pegam o crânio do dinossauro e colocam num tomógrafo. E produzem ali 400, 500 fotografias em fatias daquele cérebro, daquele crânio. E onde estava o cérebro, hoje está preenchido com sedimento. Como é, tem densidade diferente do osso, o tomógrafo mostra o contraste. Eles fazem 500 fotografias, unem todos e fazem um cérebro 3D. Ali eles veem os lobos olfativos, os lobos óticos, auditivos, os flóculos. E isso nos dá muita informação para nós. Se esse bicho tem um lobo olfativo enorme, ele dependia mais do olfato. Se ele tem um lobo auditivo enorme, ele contava mais com a audição. E por aí vai. E a visão, e por aí vai. Os lobos, os lóbulos no cerebelo dizem se era um predador ou não. Então, hoje, Átila, nós, os paleontólogos, nos mostram a alma dos dinossauros. Então, essa reconstrução que você viu na BBC, que é super elaborada, ela tem uma mistura de tudo isso mais as informações que as novas tecnologias estão nos trazendo. Tem uma figura sua que me marca bastante. Uma figura de um livro seu que me marca bastante. que é um carcarodontossauro deitado com malária. Isso. Eu achei fantástico, porque a gente geralmente vê o bicho predando, correndo, fazendo alguma coisa máscula lá, ou chamativa, pelo menos as reconstruções mais antigas. De repente, você tem o bicho numa situação totalmente diferente, muito mais vulnerável, que é ele doente. De onde dá para ter essa ideia do bicho doente ali com malária? Ah, ia ser uma história maravilhosa. Posso te contar? Por favor. Olha só, quando eu concebi essa ilustração, é um dinossauro de 100 milhões de anos, que foi encontrado no Maranhão. Existem fragmentos dele lá no Maranhão. É um animal enorme, super caçador, semelhante àquele africano que era o carcarodontossauro. E é um animal do porte de um tiranossauro sexo, com 11, 12, 13 metros de comprimento. E o paleoartista quer fazer essas imagens dramáticas, afinal de contas, é um dinossauro que era um devorador, devorava todo mundo. Eu falei, olha, no meu livro nós vamos fazer diferente, vamos fazer o oposto, vamos fazer esse cara descansando no fundo de uma mata. Pô, mas no fundo de uma mata. O leão passa 20 horas do dia deitado. Passa 20 horas do dia deitado. Você vê? E isso tem a ver um pouco com toda a minha história na construção dos livros. E eu sempre costumo dizer, né? Assim, você abre os livros infantis nas livrarias, é só angústia, pavor, matança, né? E o mundo dos dinossauros também era um mundo fascinante de criar filhotes, cuidar, construir ninhos, namorar, migrar, ir para lá, ir para cá, se divertir até. Bom, aí teve uma discussão lá, falou, bom, então você não quer fazer, você quer fazer esse cara lutando, brigando, etc., eu vou matar ele. Só que a ilustração já estava pronta. E eu falei, bom, como é que eu vou matar esse dinossauro aqui? E fui atrás de bibliografia, e isso é maravilhoso. Encontrei fragmentos de âmbar descritos de Mianmar com mosquitos preservados dentro do âmbar com 100 milhões de anos. Essa história parece familiar. E dentro dos mosquitos, os oócitos da malária. E esses mesmos caras, eles descobrem dentro dos mosquitos, no sangue que ainda não havia sido digerido, hemácias de répteis, anfíbios e mamíferos de 100 milhões de anos. Então, nós, eu falei, beleza, matei o carcarodontosaurus de 8 metros. No livro, eu descrevo ali todo o processo da malária, como aquilo termina com convulsões, com o parasita ocupando o cérebro, e então ele se vai. Um ponto muito importante aí. Esse é o plot do Jurassic Park, né? A gente acha um âmbar com um mosquito, só que o DNA não se preserva por esse tempo todo. Não. Mas o que se preservou ali é a estrutura do parasita da malária se reproduzindo. Isso, é os oócitos da malária. E o sangue dos bichos que ele picou. E o sangue dos bichos que ele picou. Então, você já pode inferir que esses bichos, cara, sofriam de malária, desde aquela época. Eram os menores organismos destruindo o mundo dos dinossauros, porque era um mundo supertropical. Metade dos continentes nessa época estava coberto com florestas. O mundo tropical ia até o meio da Patagônia, Argentina, ia pra cima lá, pro norte. E muito interessante nessa ilustração, se a gente puder mostrá-la, é que ele, ali no seu momento de morte, ele contempla um besouro rola-bosta. E nem todo mundo vê isso. E eu tenho quase, praticamente todos os meus livros eu tenho um besouro rola-bosta. Porque é um animal importante, é uma invenção dos dinossauros. Esses animais, esses besouros, evoluíram rolando excremento, a coprofagia rolando excremento de dinossauro. E isso foi maravilhoso, porque ainda nessa mesma cena existe um dinossauro lá atrás, escondido, que é insetívoro, que vai comer aquele inseto. E na Bélgica, eles encontraram em coprólitos de dinossauros ainda anteriores, do início do período do Cretáceo, com 130 milhões de anos, coprólitos de dinossauros lotados de parasitas. Com intamoébas, nemátodes. Cocô fóssil, cheio dos parasitas que estavam no intestino daqueles bichos. Exatamente. Então, assim, era um mundo, a gente fala assim, ah, gostaria de viajar numa máquina do tempo, até o tempo dos dinossauros. Cara, aquele mundo era infernal. Que legal. Assim, já deu muita coisa pra... Só uma descrição dessa já dá pra ver aqui. Pelo cocô dá pra saber o que o bicho comia, o que parasitava ele, que tinha besouro aproveitando esse excremento depois. Quer dizer, dá pra criar muita coisa mesmo, né? Sem falar... Agora, nessa série ainda tem um dinossauro brasileiro. Pelo menos um que eu vi lá, que é o Astroposseidon Magnificus. Isso. Um sauropa de grandão lá, um brontossauro, vai. Isso mesmo. É um dos poucos que eu vi lá. Também tem, acho que o Tupandáctilus, alguns pterossauros brasileiros aparecendo. Que bom. Mas é raro, é muito raro ver isso. Por que a gente ouve falar tanto do tiranossauro, que é o que as pessoas acho que sempre pensam quando pensam no dinossauro, e por que a gente ouve falar tão pouco de dinossauros brasileiros? Não tinha dinossauro aqui? Nós tínhamos muitos dinossauros aqui. Mas existe uma complexidade que está ligada ao passado, está ligada ao presente, e está ligada a como nós evoluímos com a nossa cultura e a nossa evolução da educação cultural. Veja só, o Brasil estava, durante toda a era dos dinossauros, ou dentro do supercontinente Pangea. No miolinho dela? Praticamente no miolinho, muito afastado da costa. Como nós somos afastados hoje do Pacífico, nós éramos afastados do Pantalaça. Só que aqui no litoral do Atlântico estava colada a África. Então, uma aridez se desenvolveu aqui, ao longo de praticamente todo o mesozoico, exceto o tempo da origem dos dinossauros, que nós podemos voltar a falar disso. Certo. Então, você sabe, a diversidade está intimamente ligada à diversidade florística, à diversidade das plantas. Onde você tem muita planta, você tem muitos animais, porque a diversidade de nichos se multiplica, as espécies se multiplicam. E as plantas precisam de umidade. Certo? Então, bom, você tem um problema, um estresse hídrico, numa enorme região, que ainda não dá trânsito de um lugar para o outro, a diversidade vai cair. Então, assim, bom, os dinossauros no fundo eram super animais, eles viviam por aqui, mas nós tínhamos esse problema com a diversidade. Diferente da Argentina, que estava próxima da costa. Ah, por isso. Por isso e por outras razões. Mas, e aí o que acontece? O mundo continua a sua história e essa situação se inverte. Hoje nós temos aqui um mundo tropical. Você vai procurar dinossauros no Brasil? Em cima do Cretáceo, ou tem uma floresta em cima, ou tem um canavial. Por quê? Porque o clima degrada a rocha e produz o solo. E o solo é a rocha destruída juntamente com seus fósseis. A Argentina é o contrário. Lá era muito bom. E agora é muito bom também. Porque a cordilheira impede que a umidade atravesse, que a pouca umidade das águas frias do Pacífico lá não conseguem atravessar. Ah, então você tem o deserto da Patagônia. Cara, você anda, você desce do carro na Patagônia, você desce em cima da rocha e vai procurando esqueleto de dinossauro. Entendi. E é assim mesmo. A gente estava de fora da festa quando tinha muito dinossauro nas florestas. E agora que a gente pode buscar o que ficou nesse deserto, tem floresta em cima disso. Sim. Não diria que nós estávamos fora da festa totalmente. A gente estava ali num lugarzinho também. Porque nós temos pelo menos, nesse meu livro mais recente, são 54 espécies descritas. Deixa eu só pegar o seu livro recente para a gente ver aqui, que é o novo guia completo dos dinossauros do Brasil. Isso. Você já fez vários catálogos de dinossauros brasileiros, né? Esse aqui é o mais recente e o mais atualizado. Isso. Isso. Todas as espécies de dinossauros estão aí. Os mapas, onde eles são encontrados. E uma história do mundo também, porque é por isso que ele é chamado de guia completo, porque ele contextualiza a história dos dinossauros. Perfeito. A gente vai falar de algumas coisas que estão aqui dentro também. Então, assim, no Brasil, nós não suportamos aquela grande diversidade por problemas climáticos. Mas nós temos os nossos dinossauros maravilhosos aqui. E hoje a coleta é difícil. Por causa do acesso às rochas, né? Então, eu vou até contar uma pequena coisa aqui. Se vocês quiserem cortar, vocês cortam. Mas, assim, quando a gente ouve na televisão, assim, novo dinossauro descoberto no interior de São Paulo, aí o que aparece lá? Aparece sem qualquer preconceito. Porque eu também, hoje, sou caipira. São as pessoas que moram no interior. Então, nós temos um repórter caipira, entrevistando um paleontólogo caipira, e aqui do lado, passando caminhões de cana. Por quê? Porque eles estão na estrada, nos cortes que são feitos para a construção das estradas, que é onde nós acessamos as rochas. Então, assim, pode reparar. É muito comum uma nova estrada aberta, chove, paleontólogo lá, porque a rocha nova vai aparecer. E, para concluir, é isso. Nos países que privilegiaram a educação e privilegiam a educação inicial e básica dos ensinos fundamentais, eles já sacaram e perceberam que a pré-história é um grande educador, é um grande patrimônio cultural. Poxa, onde você vai nesses países mais ricos e poderosos, tem um museu lotado de dinossauros. E eles estão na abertura, na entrada do museu, no hall de entrada, em tudo quanto é campanha para as crianças. Super. Os dinossauros brasileiros, por exemplo, nos contam a história do nascimento da geografia atual. A gente ensina geografia na escola, mas a gente não sabe de onde veio aquilo. Os dinossauros, o tempo de vida deles mostra desde o início, o pangeia, se separando em duas massas continentais e depois todos os continentes nascendo, até o último continente nascendo, enquanto o último dinossauro ainda vivia por aqui. Muitos tesouros do nosso país foram construídos no tempo dos dinossauros. Por exemplo, nós tivemos aqui, entre 140 e 130 milhões de anos, o maior e mais seco deserto de dunas que já existiu no mundo. É o chamado Deserto Botucatu. Tem essa imagem aqui no livro onde você vê essa reconstrução. Tem como comparar o tamanho dele com o tamanho do Saara? Tem como comparar o tamanho dele com o Saara. A questão é que ele é um deserto de dunas. Quando você volta da Europa de avião e passa por cima do Saara, você praticamente não vê dunas. É deserto, mas não é aquela areia toda que a gente pensa, né? Não é. É que as cenas que aparecem no Marrocos, eles vão gravar aquelas coisas, aqueles filmes, para mostrar as dunas, porque elas são lindas. Mas o Saara é um deserto rochoso. É um deserto rochoso. Pode olhar no Google Maps, você vê rocha e raramente você vê os pontos com aquelas dunas chamadas barcanas, né? Que são aquelas meia-luas que se... No Brasil não, no Brasil era tudo isso. Caramba! É. Era parte do sudeste, centro-oeste, sul do Brasil, pedaço da Argentina, Uruguai e Paraguai, tudo coberto com dunas que chegavam hoje com rochas com 600 metros de espessura, de dunas que tinham 70 metros, 60 metros de altitude. Bom, mas isso é tão maravilhoso que nesse lugar nunca foi encontrado um osso de dinossauro. mas centenas de milhares de pegadas de dinossauros, de mamíferos e outros organismos que viveram 140 milhões de anos atrás. Então, isso já é superlegal, né? Isso já é superlegal. Em São Carlos, existe um museu, que é o Museu de Ciências, Mário Tolentino. Lá está a maior coleção de pegadas de dinossauros em exposição na América do Sul. E tem calçadas em São Carlos que tem essas pegadinhas e as pessoas nem sabem, né? Nem sabem. Em Araraquara, muitas, centenas de pegadas pelas calçadas. E veja só, como as areias são porosas, porque elas são feitas de micro bolinhas... Só para fazer uma observação antes, não é pegada na calçada, tá, gente? É pegada no bloco de arenito que o pessoal usa para fazer a calçada. Eu me coloquei mal aqui. Tudo bem. É. E tem uma outra coisa, assim, que a gente tem que falar, sabe? Essas pegadas, elas são depressões nas placas. Então, quando o pessoal ia assentar a placa, falava assim, isso aqui tem um defeito, virava de ponta cabeça. Então, tem milhares e milhares escondidas ainda lá. Ai, ai, que coisa. Bom, como esse deserto é feito de bolinhas de areia, micro bolinhas, existe o que a gente chama de porosidade. Se você encher uma caixa com bolinhas de gude, você pode ainda colocar um monte de água lá, porque ela ocupa os espaços entre as bolinhas. É, você pode ter uma caixa de areia que você despeja a água, ela entra e você nem vê que ela está lá dentro, né? Isso. Então, pensa o seguinte, o que foi o maior e mais seco deserto de dunas que já existiu no mundo é hoje o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o Guarani. O Guarani. Então, assim, é um tesouro, é uma riqueza mundial. Tem água dentro do Guarani para alimentar, hidratar a população brasileira nos próximos 100 anos. Então, é uma riqueza que nós ainda não aprendemos a cuidar, porque existem nas áreas de recarga onde ele é reabastecido pela água, tem depósitos de lixo, essas coisas. Bom, essas coisas não deveriam ser ensinadas nas escolas, certo? É muito mais legal aprender que dinossauros viveram no Guarani e que tem as pegadas deles e tudo mais do que só falar, isso aqui é água subterrânea, né? Pois é. Caramba, caramba. Além do paradoxo super legal, do lugar mais seco virar um lugar com mais água agora, do que era um deserto virar uma floresta, me marca como, por que eu não aprendi isso na escola? Tudo bem, talvez sejam muitas descobertas recentes que eu não teria tempo de ter aprendido, mas por que a gente não está ensinando usando isso? Por que a gente não pode ver essas imagens em livro didático e por aí vai, né? Isso, essa descoberta nós ainda temos que fazer. A pré-história é um grande patrimônio cultural, todo mundo se interessa por ela. Você falar do mundo pré-histórico e ainda mais sobre dinossauros, todo mundo quer saber. E os dinossauros nos contam muitas histórias, a história da geografia, da biologia. Deixa eu aproveitar, a gente tem essa imagem, né? Aqui. Sim. Isso aqui é o que a gente está perdendo no livro, né? Sim. O que a gente... Desculpa, essa imagem aqui é do seu livro. Sim. Essa imagem é do meu livro. O que tem nessa imagem que tem de legal para a gente aprender sobre os nossos dinossos e o Brasil aqui? Bom, primeiro que ela representa exatamente o lugar onde nós estamos agora 140 milhões de anos atrás. São Paulo? Isso, São Paulo. Quase a metade toda sul do Brasil era preenchida aí, ocupada por esse grande deserto de dunas, né? Esse é o momento, 140 milhões de anos, as aves tinham acabado de evoluir dos primeiros dinossauros lá na Europa, o Arqueopteryx estava nascendo lá na Europa durante esse momento aí. E essas areias, como são porosas, dão origem a uma rocha porosa que armazena o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo. Que é o arenito. Que é o arenito butucatu. É, é o chamado arenito butucatu. Ali nós estamos vendo um pedacinho de um mamífero bem no cantinho ali. É, não vou ver aqui na tela, mas está fugindo. A era dos dinossauros é uma era que nos ensina tantas coisas. As plantas com flores apareceram nessa era. Os mamíferos apareceram nessa era. Sabe de uma coisa? Nós, hoje, somos de fato também uma obra dos dinossauros. Porque os dinossauros aparecem há 233 milhões de anos, os mamíferos aparecem 8 milhões de anos depois, 225. Só que dinossauro é um super animal, respira melhor, corre melhor, se reproduz melhor. Então, não tem para dinossauro. Eles vão oprimir ecologicamente os mamíferos ao longo de 130 milhões de anos. E os mamíferos, ok, nós vamos viver durante a noite, nós vamos viver escondidos dentro dos tocos, vamos comer baratas e lesmas e vamos ser muito, muito pequenos. Essa redução drástica do tamanho dos mamíferos levou a evolução a falar assim, olha, é inviável para vocês colocarem ovos. Então, a evolução colocou a placenta nas fêmeas dos mamíferos ali, o que é uma coisa que deu certo para nós e para todos os mamíferos. Nunca foi retirado isso. Eu agradeço a ela pelo meu filho. Isso aí. Como a vida noturna exige boa visão, audição, olfato, homeotermia, isso também foi inventado ali pelos mamíferos nesse modo de viver que eles tiveram que ter para evitar os dinossauros. Quando os dinossauros desaparecem, os mamíferos são superanimais. Nós também somos invenções dos dinossauros, sabe, os mamíferos. Então, a gente, tantas conexões que a gente faz com a biologia, com a geografia, com o clima e com a biologia também, com esse mundo dos dinossauros. Eles têm tanto a nos ensinar. Sim, sim. Falando sobre nos ensinar, deixa eu voltar para o que você falou. tiranossauro, então, é uma coisa planejada. Vamos ensinar usando ele, vamos falar dele, ele vai se tornar famoso, a gente vai promover isso como dinossauro, ou não é por acaso? Não, não é. A gente tem que falar, né? Tiranossauros é um bicho super legal. Poxa, por exemplo, ele foi o último dinossauro que existiu. Bom, já, né, ele sofreu os impactos ali, é um cara que a gente encontra um monte de esqueletos, 30, 40 esqueletos existem disso. E é um cara que nós sabemos que estava ali presente na época da calamidade provocada pelo asteroide. Ele é enorme, ele tem aqueles braços curtos, uma cabeça gigante. Nós conhecemos coprólitos de T-rex, são desse tamanho. Eles têm uma ecologia muito diferente do que nós imaginamos, do que nós imaginávamos. eles provavelmente tinham penas e duas outras coisas muito importantes. Primeiro, eu, os Tiranossauros-rex, têm agora 130 anos de idade, desde que o primeiro foi descoberto. Sim, 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 teve tempo, né? Nossos mais antigos dinossauros aí estão fazendo 50 anos agora, certo? Então, assim, são jovenzinhos. E outra coisa, né, os Tiranossauros-rex foram descobertos na América do Norte, naquele mundo do cinema, no mundo dos museus, dos grandes museus de história natural. E num país que, desde cedo, aprendeu a usar a pré-história na educação infantil, por exemplo. Poxa, dinossauro, Átilo, você vai ver agora com o seu filho, põe o livro na mão das crianças. Sim, sim. Dinossauro faz assim, papai, me leve ao museu. Eu já percebi, é tão maravilhoso o dinossauro. Muitas vezes, eu fiz recentemente o lançamento desse livro, tinha muitas pessoas no anfiteatro, mas eu falei para os pais que estavam lá, eu falei, eu sei que vocês só estão aqui porque vocês têm que trazer seus filhos. É, não vai ser meu caso. Não vão ser os dois lá se divertindo. Mas, quando a gente conta a história de uma forma que não é só infantil, qual é o maior, qual é o menor, qual ocorria mais, que é o que se falava no passado, mas quando a gente mostra a alma dos dinossauros para os adultos, eles falam assim, nossa, que legal. É. Então, a gente precisa aprender isso. Nós temos muitos dinossauros bacanas, nós temos dinossauros do tamanho do T-Rex. Me conta desses dinossauros brasileiros, o que a gente tem de dinossauro rico, legal aqui, o que a gente podia ter aprendido com eles? Acho que a gente tem até imagens para colocar aqui juntinho. Sim. Nós tivemos dinossauros em todo o Brasil. Não existiu um centímetro quadrado nesse país, eu costumo dizer, onde um dinossauro não pisou, fez xixi e fez cocô. Então, assim, teve dinossauro no Brasil todo. No entanto, nós não encontramos eles no Acre, em partes do Amazonas, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. Nós não encontramos lá. Simplesmente porque as rochas não estão lá. E as rochas não estão lá pode ser por três razões. A primeira delas é que, você sabe, a crosta afunda e é isso que produz o registro geológico. Se você andar pela calçada, pela rua, pode olhar, se você for atravessar a rua, as depressões tem um pouquinho de areia assim, porque a areia perde velocidade ali e se deposita. Acontece isso numa escala gigante, numa área do tamanho do Estado de São Paulo. Os dinossauros que viviam aqui nessa época que, por causa dos esforços da separação da América do Sul e África, produz fraquezas nas rochas, elas começam a afundar. Isso guarda sedimento e esse sedimento que cobre o esqueleto e produz o registro geológico. Então, pode ser que nas áreas do Brasil onde a gente não encontra dinossauro, por exemplo, nesse mapa aqui que mostra isso, existem algumas áreas onde os dinossauros são encontrados. Pode ser que nessas áreas a crosta não estava afundando e produzindo o registro. Mas pode ser que sim, ela estava, só que ainda está lá a cinco quilômetros de profundidade, porque esses mesmos movimentos que abatem as rochas também elevam as rochas e trazem ela para cima, a erosão tira as rochas de cima e a gente encontra. Certo? Então, pode ser essa a segunda razão. Existe dinossauro no Acre, mas ele está a cinco quilômetros de profundidade nas rochas do Cretáceo. Bom, no estado, no litoral paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eu sei o que aconteceu. Tinha dinossauros lá. O problema é que com o soerguimento, o afastamento da África, as fraquezas produziram ali o soerguimento em montanhas e tudo lá foi apagado. Ah, então isso levantou montanha e a erosão desses 50, 100 milhões de anos levou isso embora. Isso, a Serra do Mar, Mantiqueira, tudo rocha super antiga que veio lá das profundezas e tudo que estava em cima, tchau. O que a gente tem de montanha na Serra do Mar é o que sobrou da erosão, não é o que... Sim, é, o que sobrou. Você levanta o bolo e todo mundo vai comendo as camadas de bolo ali, a erosão apaga o registro. Por isso só sobra pedra. Por isso só sobra pedra dura, rocha dura, rocha ig, que não tem fóssil. Então é isso. Então nós tivemos dinossauros em todo o Brasil, isso é uma coisa. Então nós temos dinossauros em todo o Brasil. Tivemos dinossauros em todo o Brasil. Eles só não estão preservados em rochas porque as rochas não existem em todo o Brasil, certo? Mas nós temos muita coisa boa no Brasil, mas muita mesmo. Por exemplo, essa figura mostra os dinossauros mais antigos do mundo, encontrados no Rio Grande do Sul. Para a nossa sorte, existia lá uma depressão que estava progredindo e acumulando sedimentos. E bem no momento quando os dinossauros estavam nascendo, quando os primeiros dinossauros estavam evoluindo. E por isso, no Rio Grande do Sul, hoje, nós conhecemos dez dos mais antigos dinossauros conhecidos no mundo. Sério? Ou seja, nós temos o começo da história desse mundo dos dinossauros que é simplesmente fascinante. Quantos milhões de anos isso? 233 milhões de anos. E é um momento muito especial do mundo. Porque lembra que no começo eu falei que nós sofremos muito com aridez no tempo dos dinossauros? Muita aridez e baixa diversidade. Mas não é o que a gente vê aqui, né? Não, não. Isso é uma reconstrução do que tinha lá naquela época. Sim, floresta, libérula, umidade. Porque nós vivíamos... Quem que tá voando lá em cima? Aquilo lá é o fascinal pteros. É um provável pterossauro que nós, até no momento desse livro, achávamos que esses esqueletos se referiam a um pterossauro. Mas existem dúvidas agora se eram mesmo animais voadores. Nossa, mas se forem há 230 milhões de anos. 233 milhões de anos. É realmente impressionante. E nós vivíamos nessa época um momento muito especial no mundo, que é o seguinte, apesar da aridez que existia no interior do Pangeia, nós tivemos um momento chuvoso. Tivemos aí um mau tempo que durou aproximadamente um milhão de anos, que foi o evento pluvial carniano. foi um evento de supermonções, porque lá no norte do Pangeia um vulcanismo estava liberando muito, muito, muito CO2. E com o aumento do efeito estufa, o aumento da evaporação, você tem pluviosidade crescendo mundialmente. E foi esse evento, foi esse vulcão lá no norte do Pangeia, hoje essas rochas desse vulcanismo estão no Alasca e no Canadá, foi esse evento que provocou a umidade, que adentrou a umidade para dentro do Pangeia e trouxe com eles a flora e os primeiros dinossauros. E a gente tem isso registrado aqui no Brasil. Isso, veja como isso é um fruto também da geologia, da atividade da Terra. Hoje é impossível nós entendermos o mundo se nós não conhecermos a geologia e a biologia e como elas estiveram conectadas ao longo de todo o tempo. Nós temos os dinossauros mais antigos do mundo no Rio Grande do Sul. É de lá que nós conhecemos dois cérebros de dinossauros. Três cérebros de dinossauros são conhecidos lá. Dessa época. Os dinossauros mais antigos do mundo nós conhecemos os cérebros dele e é tão legal que o Buriolestes que é um dinossaurinho pequeno, que ninguém dá a mínima para ele, quem já ouviu falar do Buriolestes? Ele reconstruiu o cérebro dele e ele, mas a gente sabe também que ele é ancestral dos pescoçudos herbívoros. Certo. Quadrúpedes. Brontossauro, sarópodes ali. Isso, aqueles caras gigantes lá, que esses são famosos, mas o Tátara, a Tátara, a avó dele, ninguém liga, que é um dinossauro também muito antigo aqui no Brasil e sabemos o cérebro dele. E esse cérebro, quando ele foi reconstruído, mostrou os lobos que dizem que ele era um predador. Aí você pergunta, mas como o vovô de animais quadrúpedes, herbívoros, eram bípedes caçadores e gigantes e minúsculos? É uma coisa muito louca. então, é isso aí. Esse é o grande tesouro dos dinossauros lá no Rio Grande do Sul, um dos grandes facetas desse tesouro. O que eles pegaram, o que os paleontólogos tiram ali? Tiram a transição. Os ancestrais do Buriolestes eram bípedes caçadores e ele está na transição, tanto que cinco milhões de anos depois, eles encontram dinossauros lá no Rio Grande do Sul também, que o pescoço já está crescendo, ele já está ficando quadrúpede e os dentes começando a se adaptar à herbivoria. Cara, você mostra um esqueleto do Buriolestes mostrar-se para o Darwin, ele ia falar assim, nossa, que fácil, maravilhoso, né? Era tudo que apaziguaria o grande dilema que ele tinha, né? e achar as transições, né? Então tem muita coisa evolutiva, histórica que a gente podia contar com o que tem aqui no Brasil. Cara, nós temos um tesouro pré-histórico guardado no fundo do nosso quintal. Desculpa fazer essa interrupção, eu estou fazendo essa paradinha para te lembrar de assinar o canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os vídeos do canal em geral e para quem já se inscreveu, pense em de repente mandar um Valeu Demais ou se tornar um membro ou uma membra, isso faz muita diferença para a gente. Nós somos pessoas sedentárias sentadas no sofá assistindo a TV e lá no quintal de casa tem uma piscina olímpica, cara. E a gente não sabe, a gente não abre a cortina, precisamos descobrir a nossa pré-história, né? E isso é uma coisa que acho que as pessoas, eu não intuía, né? Eu fui descobrindo conforme a gente vai estudando que o que a gente mais vê na imprensa, o que a gente vê nos filmes ou coisa assim é o que é mais promovido, não necessariamente é o que é mais importante, né? A gente pode ter fósseis importantíssimos aqui no Brasil, que são muito pouco conhecidos, não porque não são importantes, mas porque a gente não fez essa promoção. Antes de falar dessa promoção e um pouco do seu trabalho também, o que mais a gente tem de geologicamente importante aqui no Brasil? Falando não só de fósseis, mas de grandes eventos geológicos, assim, só para a gente ter uma noção da riqueza que a gente podia conhecer. Tudo é importante, né? Todos os fósseis são importantes. O que nós precisamos aprender é contar boas histórias com eles, né? Então, bom, veja só, é... todo o ferro que nos cerca, né? Aqui tem ferro, tem ferro na estrutura desse edifício, na mesa ali, estou vendo. De onde vem esse ferro? Bom, esse ferro vem da nossa pré-história e vem da biologia. Foi a biologia que deu origem ao ferro. Nós temos uma outra figura aqui. Isso é uma reconstrução de um momento em Minas Gerais 2,5 bilhões de anos atrás. Quando não existia gonduana, pangeia, nada, isso aqui eram fragmentos de continentes que estavam... De um mundo que só tinha bactéria. ...vagando pelo mundo, de um mundo que só tinha micro-organismos. E esses micro-organismos, essas projeções que vocês estão vendo aqui, são bioconstruções provocadas pelo metabolismo de cianobactérias. São bactérias que fazem a fotossíntese. A fotossíntese já era uma invenção antiga, tinha um bilhão de anos a fotossíntese. Mas, neste momento, aconteceu algum evento no mundo, provavelmente a geologia, que estimulou a diversidade das bactérias. De repente, um monte de gás carbônico, por exemplo. Por exemplo, um grande aquecimento que favoreceu a fertilização dos oceanos e as cianobactérias mandaram ver. Eu falei que só tinha bactérias, mas também tinha arqueas nessa época. Vários micro-organismos. Muitos. E esse momento é conhecido no mundo geológico como o Gói, que é o grande evento de oxidação. O oxigênio sobe aqui volumosamente de quase zero para 2% na água. Hoje nós temos 21%. Mas isso é um grande evento, porque transforma o mundo de um mundo redutor para um mundo oxidante. E essas bactérias faziam a fotossíntese nesses mares. O oxigênio que era liberado ali se unia ao ferro que estava dissolvido nos oceanos. É daí que vem todo o ferro do mundo. Todo o minério de ferro do mundo praticamente dessa época aí. Carajás, quadrilátero, ferrífero em Minas Gerais. É mais um tesouro mineral conectado com a vida aqui no Brasil. Sim. Porque o ferro sem oxigênio ele não oxida e ele fica dissolvido na água. Na hora que vem o oxigênio ele vira ferrugem que faz o depósito de ferro que a gente conhece hoje. Isso. E essa figura também é... Eu gosto dela. É tão legal. É muito gostoso construir um livro porque a gente... Bom, o que eu vou colocar nessa figura? E eu vejo que eu coloquei a lua. Sim! A lua tem uma importância muito grande no mundo e na história da biologia. Muito provavelmente sem essa lua maluca que nós temos nós temos uma lua estrambólica. eu costumo dizer eu costumo dizer também se um alienígena fala vamos passear por esse sistema solar olha ali a lua a lua de Júpiter as lua de Saturno as lua de não sei do que lá e quando chega aqui olha a nossa lua eles vão olhar um para o outro e falar meu, o que é isso? Nós temos uma lua muito especial muito grande e a importância dela foi demais para a vida. e quando eu fui colocá-la nessa figura eu já sabia que ela estaria pelo menos 30% mais próxima. Ela está se afastando da gente, né? É ela se afasta desde o princípio a lua começou na sua origem a 26 mil quilômetros de distância da Terra e hoje ela está a 380 mas nesse momento aqui ela poderia estar aí aproximadamente 150 mil quilômetros de distância ela pareceria muito maior e por isso ela iluminava mais apesar o sol também não estava em todo o seu esplendor mas as noites provavelmente eram mais iluminadas de modo que as cianobactérias faziam a fotossíntese de dia e de noite produzindo depósitos de ferro que hoje dão ferro para o mundo e daria para construir um outro mundo com a quantidade de ferro que nós temos, né? Mas na verdade eu gosto muito da lua sempre tem lua nos meus livros também tem visor os rola-bost e tem a lua também eu estou descobrindo todos os easter eggs dessas figuras mas eu queria eu falo assim eu quero pôr uma lua diferente e vou colocar a lua sem aquelas manchas de derrames basaltos que nós temos na lua quando a gente vê as manchas escuras todas que a gente vê né? isso que são grandes derrames por causa de grandes impactos que aconteceram ali mas aí eu fui ver a idade das rochas e não as rochas os derrames são mais antigos aí eu tive que colocar os derrames esses derrames eles têm três eles aconteceram de 3.6 a 3.2 bilhões de anos e é tão bonito essa idade também e conhecer essas coisas da geologia porque lá no meu instituto eu tenho a rocha mais antiga da América do Sul que eu ganhei do meu amigo ele toma a rocha mais antiga da América do Sul e ele tem a idade desses derrames que é 3.4 bilhões de anos é uma rocha da Bahia então assim você mostra uma rocha da Bahia para uma criança com 3.4 bilhões de anos ela fica impressionada mas a hora que você conecta ela com os derrames na lua isso vira uma história então a gente pode fazer conexões e pode transformar todas essas coisas numa coisa legal de se contar numa coisa legal e divertida e para se aprender também porque isso a gente pode reparar todo mundo olha para a lua como se fosse a primeira vez a gente olha para a lua e x então a lua tem muitas histórias bonitas para nos contar nessa linha de grandes eventos que o ferro eu entendo que estava sendo depositado no mundo inteiro onde as bactérias estavam trabalhando acontece que aqui a gente tem um depósito enorme disso que a gente explora mas eu já ouvi falar de um evento que é bem particular e único no mundo aqui do Brasil que é a cratera de Araguainha isso me conta o que a gente está perdendo por não conhecer isso olha nós estamos perdendo uma grande oportunidade porque por causa do seguinte é a história das crateras dos asteroides dos grandes impactos é muito popular às vezes você sai aqui na calçada e chega para uma pessoa qualquer e fala assim dinossauro a primeira coisa que aparece na mente dela é um asteroide sim sim é verdade tão popular que essa essa teoria se transformou né agora isso foi o fim da história dos dinossauros é o fim da era mesozoica terminou de fato com um grande impacto de um asteroide de 10 quilômetros mas pouca gente sabe que a era dos dinossauros também começou com um grande impacto que é o impacto de Araguainha e Araguainha é o nome de uma cidade que está dentro de uma cratera que está no Brasil no estado de Goiás uma cratera de 40 quilômetros de diâmetro bom desse tamanho não dá nem pra você ver que está dentro de uma cratera né não não dá a única coisa e muito tempo de erosão ela está praticamente apagada quem o geólogo quando a gente olha um mapa geológico você vê os círculos lá e também o que restou dela foi o centro porque a força do impacto é tanta que as rochas parecem uma espuma se aperta ela volta e deixa um centro elevado muitas crateras da lua tem um centro elevado a rocha o meteoro cai pum e sobe aperta e sobe e volta isso volta como uma montanha de dois mil metros de altura é tipo a gotinha subindo quando cai na água exatamente isso o asteroide dos dinossauros levantou um Everest é impressionante bom só que esse impacto de Araguainha que dá início à era mesozoica ele foi um impacto que deixou uma cratera de 40 quilômetros a cratera dos dinossauros tem 200 quilômetros então ok não foi desse tamanho não foi um impacto gigante mas foi um impacto muito forte e numa posição terrível ele caiu no pior lugar que ele poderia cair por quê? porque 30 milhões de anos antes existia um Pantanal fóssil olha só que armazenou centenas de milhões de bilhões de toneladas de hidrocarbonetos óleo e gases petróleo petróleo esse petróleo está nas rochas até hoje a Petrobras tira petróleo lá no estado do Paraná tira petróleo dessas rochas dessa época de 280 milhões de anos 253 milhões de anos certo a rocha a rocha existia um mar que cobria aqui toda essa região do Brasil metade sul do Brasil existia um mar mas embaixo tinha as rochas de 30 milhões de anos antes assim é 30 milhões de anos antes que era o Grande Pantanal onde tinha um depósito de hidrocarboneto o asteroide pumba cai ali aquelas as fraturas produzidas pelo impacto e os terremotos que trouxeram tsunamis até aqui o estado de São Paulo hoje nós saímos aqui nós encontramos no interior sedimentos acumulados do tsunami gerado pelo asteroide de Araguinha é muito bacana isso e quando esse asteroide cai produz as fissuras nas rochas e os terremotos vaza para a atmosfera 1600 gigatoneladas de metano uma gigatonelada é um bilhão de toneladas cara aquilo é expelido para a atmosfera em semanas o metano é um gás muito radiativo ele é muito mais poderoso que o CO2 como um gás do efeito estufa porque o CO2 tem três átomos essa vibração das ligações que armazena e irradia o calor o metano tem cinco ele é trinta vezes mais poderoso que o CO2 putz ferveu o mundo então o que é legal ferveu o mundo e produziu simplesmente a maior extinção que a vida experimentou na história do mundo essa esse foi o início da era dos dinossauros houve uma limpeza ali de grandes animais que provavelmente se existissem não dariam chance aos répteis de tomarem o posto que eles tomaram nos ecossistemas terrestres e isso aconteceu aqui no Mato Grosso 253 milhões de anos atrás nós temos as crateras nós temos os tsunamis nós temos a grande extinção e nós temos a era dos dinossauros ali tirando por um momento toda a emissão de metano e carbono do petróleo e outras coisas que me lembra pavorosamente o período em que a gente vive agora quer dizer que a gente pode estar tendo esse mesmo efeito a gente tem então no Brasil o impacto que deve ter originado a era dos dinossauros a gente pode falar isso podemos falar isso em Araguainha no Mato Grosso e quando a gente fala de asteroide da extinção dos dinossauros e coisas assim a gente podia estar falando de asteroide e da extinção dos quem que viveu antes ali deles dos sinápsidos dos terapsídios grandes animais caçadores nossos ancestrais então a gente pode ter falado da extinção dos terapsídios sim podemos aqui possibilitando os dinossauros e tudo que vem depois e depois a gente tem os fósseis lá no Rio Grande do Sul em outras regiões do mundo mas a gente também tem os fósseis lá no Rio Grande do Sul de quem vem em seguida temos uma parte deles está lá no Rio Grande do Sul a história sempre é contada em fragmentos porque depende muito da área onde que estava abatendo as rochas e gerando o registro agora não podemos esquecer o seguinte a extinção dos dinossauros no final da área mesozoica também teve uma parte de colaboração de um vulcanismo que acontecia na Índia o impacto desse também chacoalha tudo sim chacoalha tudo e acelera o impacto esse impacto de Araguainha ele é tão importante nisso tudo porque um milhão dois milhões de anos depois começa um vulcanismo na Sibéria que é um vulcanismo enorme e essa indução de vulcanismos pelo impacto é muito cogitada e existem muitas ligações entre grandes impactos e inícios de grandes vulcanismos e lá também o que eu acho muito bonito você vê o asteroide ele não tinha um tamanho ele é estimado em 3,5 a 4 quilômetros de diâmetro ele não tem tamanho para produzir energia suficiente para romper os ecossistemas globais ao contrário do que foi o do Cretáceo ao contrário do que foi o do Cretáceo mas existia uma pré-história escondida ali embaixo os depósitos de hidrocarbonetos sacou? por isso que ele caiu num lugar assim que assim foi ruim para os terapicídeos mas foi bom para os dinossauros e depois para nós que acabamos virando uma invenção dos dinos e o vulcanismo no norte do Pangeia que é o vulcanismo siberiano ele também tinha uma história guardada sabe qual é? é a história do período carbonífero 100 milhões de anos antes grandes florestas existiam naquela região que geravam os depósitos de carvão o magma que saia nesse grande vulcanismo atravessavam as camadas de carvão e trazia para a superfície um coquetel de gases sulfurosos derivados da matéria orgânica você quer acabar com o seu aquário com o rio com o lago joga um esgoto lá joga a matéria orgânica lá você você destrói tudo perde o equilíbrio dos gases etc então assim incrível né por que que essas camadas de carvão existiam ali? por que que as camadas de óleo existiam abaixo de Araguainho? porque a biologia estava em atividade juntamente com a geologia eram bacias sedimentares ou forças geológicas favorecendo o desenvolvimento da vida de modo muito exuberante acumulando óleo e acumulando camadas de carvão veja é impossível entender o mundo e o mundo atual se nós não ligarmos essas duas coisas e não sei se você queria falar sobre isso né mas o que nós somos hoje? hoje nós pode olhar eu tenho um gráfico que eu falo muito sobre ele dos efeitos do vulcanismo e dos impactos de asteroides é exatamente o que a gente faz nós esse modo de vida humano ele é um grande vulcanismo e ele é um impacto de um asteroide porque a quantidade e a velocidade com que a gente joga gases para a atmosfera extingue formas de vida muita e provocando muita extinção é uma coisa que a gente poderia aprender com isso sabe os jovens as crianças de hoje o seu filho novo os meus filhos daqui 30 40 anos eles vão ser os vereadores prefeitos governadores eles que vão tomar a decisão das coisas né então assim é muito fundamental que a gente leve a história do mundo para as escolas penalizando vários fósseis que eu queria falar aqui várias formações de fósseis que a gente tem no Brasil que são fantásticas a gente nem falou dos sítios arqueológicos desculpa dos sítios paleontológicos que a gente tem no Brasil eu queria puxar um pouco desse fio do que você falou agora da importância da gente ensinar isso para as crianças sim porque é meu contato com o seu trabalho eu tive aula com você na graduação no curso de geologia mas ali era né dentro da universidade aquele ambiente que a gente tem está descobrindo tudo novo e não faz ideia do que é a vida das pessoas fora da sala de aula de com quem a gente está tendo aula eu fui ter contato com o seu trabalho de fato na exposição dinos na OCA que ficou na minha cabeça porque putz dava para ver os dinossauros os fósseis que é uma coisa que até sair do país e visitar museus de história natural fora daqui eu nunca tinha visto essas reconstruções o que é um esqueleto um dinossauro hoje a gente tem tem museu de zoologia tinha museu de história natural lá no Rio de Janeiro antes dele queimar né aliás museu como que é o nome do museu do Rio? Nacional museu nacional no Rio de Janeiro museu de história natural de Itaubaté tem museus onde a gente consegue ver algumas reconstruções meu primeiro contato foi dinos na OCA e por coincidência quando eu cheguei você estava chegando com seus filhos eu falei olha o professor lá com os filhos vendo os dinossauros aqui eu lembro que essa foi uma exposição que foi super marcante na época que bateu recorde de visita muita gente por aí vai sim é por que que não teve mais dessas depois? pois é olha exposições como dinos na OCA elas custam muito caro elas custam muito caro porque na época nós não tínhamos grandes esqueletos então eles tiveram que ser todos trazidos de Chicago depois a OCA é um espaço de 10 mil metros quadrados então elas são muito caras mas realmente ela foi uma exposição muito maravilhosa para 550 mil pessoas 250 mil crianças foram de graça com lanche e transporte essa exposição então eu tenho realmente muito orgulho disso porque eu colaborei com a produção de uma geração de crianças que tem uma fotografia no álbum com o esqueleto de dinossauro atrás no Brasil se você pegar as minhas fotografias de criança eu estou sentado no sofá segurando um telefone ou se não eu estou sentado num cavalo pangaré no sítio do meu tio então essa foi uma nova geração a outra exposição que aconteceu como essa que é o patagotitão maior do mundo pô aconteceu 20 anos depois cara eu sei eu comentei esses dias nasceu uma outra geração que vai tirar fotografia agora com o esqueleto que foi a exposição final de 2022 também no Irapuera isso que agora está no Rio de Janeiro olha essa exposição é um esplendor e ela veio da Argentina ela custou cara também e ela veio da Argentina mas está lá o maior dinossauro do mundo dinossauros do tamanho do Tiranossauro Rex que é o Tirano Titã e é uma exposição que o mundo inteiro quer o Chicago comprou o Patagotitã Nova York Londres e mas assim são intervalos de 20 anos por que nós não temos isso por isso porque nós precisamos descobrir a força da nossa pré-história uma coisa que os argentinos já fizeram onde você viaja na Argentina você entra num museu lotado de esqueleto fósseis de tudo quanto é tipo levam as crianças para coletar aqui no Brasil eu não posso levar uma criança no afloramento coletar um fóssil porque é patrimônio patrimônio do Estado ok tudo bem eu entendo essa lei mas a gente precisava reconversar isso porque nós estamos perdendo uma grande oportunidade de educar hoje em dia estão nascendo os geoparques existe o geoparque no Araripe o geoparque Corumbataí agora que está o geoparque Quarta Colônia lá no sul do Brasil são experiências que vão aproximar as crianças das rochas e dos fósseis também não sei se eu tenho respondido não, não respondeu mas é exatamente assim essa falta de incentivo e valorização isso dentro dessa linha de trazer essa educação falar dessas coisas para as crianças eu queria dar uma noção para as pessoas para elas entenderem o que é o contexto que a gente está trabalhando seus livros são uma coisa que é fenomenal que é inédita aqui no Brasil em agrupar esses fósseis em classificar não que não tenham outros mas com esse alcance com esse volume e com ilustrações que você desenvolve junto com as pessoas reconstruindo o que tinha naquela época que são os fósseis o que a gente viu um pouco aqui nas imagens de quantas coisas são quantos estudos precisam entrar para conseguir colocar um dinossauro no ambiente numa imagem com a lua na distância certa com as crateras certas e tudo aquilo quer dizer a gente consome isso e não faz ideia do esforço e do trabalho que tem por trás para aquilo acontecer então já queria primeiro dar uma noção para as pessoas que o trabalho que você faz é fenomenal tanto das exposições quanto dos livros desse tipo de reconstrução toda é muito raro ver alguma coisa que fala de dinos no Brasil que não tem o seu nome que não foi organizada por você ou que não tem um dedo seu ali para o que está acontecendo isso vem de onde qual que é o drive para isso acontecer isso é um incentivo profissional que a gente tem aqui no Brasil ou é um drive seu ao redor disso porque para fazer um parênteses aqui eu eu entrei em divulgação não me colocando no seu lugar porque tua linha de trabalho é muito maior do que a minha o que você já publicou e o que você faz e desenvolve tanto como divulgação como pesquisador mas o pouco que eu fiz disso é nem sempre é bem recebido na academia muita gente parabeniza fala reconhece mas na prática na hora do vão ver se tem espaço para isso na universidade nos lugares se isso tem uma relevância para ser financiado aqui no Brasil com com o plano de trabalho pelo menos na minha área é dificílimo de encontrar e não é uma coisa só nossa tem tem o famoso efeito Sagan que é o Carl Sagan sofrendo punições ou sendo excluído de oportunidades como acadêmico por causa do trabalho dele como divulgador então o cara que fez Cosmos que fez muito do que a gente conhece hoje muitas das iniciativas de divulgação teve o acesso dele à Academia Nacional de Ciências Americana negado e se diz que foi porque ele era um cara que estava muito presente na mídia e tinha um posicionamento midiático muito grande quer dizer academicamente ele foi punido pela divulgação que ele fazia da sua parte assim o que você sente aqui no Brasil esse seu trabalho que é extremamente voltado para o grande público ele é reconhecido academicamente ele é incentivado como que é isso veja só o trabalho do Sagan transformou o mundo mudou o mundo mudou o ensino a cultura científica no mundo o seu trabalho a gente não percebe mas ele está mudando o mundo também mudando os brasileiros bom olha a minha participação ela se deve a várias coisas que eu acho muito muito interessantes a primeira coisa é o fato de eu estar numa universidade maravilhosa que é a USP e num departamento num instituto que foi muito maravilhoso para mim também por quê? porque eu tive liberdade eu consegui andar eu consegui atravessar este deserto lembra do deserto? a gente anda num deserto mesmo mas é um deserto é quase que um deserto social nós não estamos ali fazendo o que a maioria das pessoas estavam fazendo mas eu sempre tive o apoio de todos os meus diretores mas não tive o apoio das pessoas que não precisavam me dar apoio mas a gente sofre com o que eu chamo de um desdém geológico um desdém ígneo e ok eu aprendi a lidar com isso e uma coisa que é muito importante é que a minha atuação eu cheguei na USP para trabalhar com um mundo que não era o mundo dos dinossauros era um mundo anterior aos dinossauros para definir e para estudar e para estabelecer o Gondwana aquele super continente que se formou 550 milhões de anos atrás e que morreu que morreu num carbonífero e eu estudava justamente esse período só que essa pesquisa ela já estava sendo sendo finalizada ali e depois fui trabalhar com outro período na Antártica que era tentar descobrir ali qual era a época que começou a glaciação atual então eu fui trabalhar com outros bichos que viveram nos mares que cobriram as ilhas na Antártica então eu pulei a era dos dinossauros eu nunca trabalhava na soft que eu olhei um osso de dinossauro simplesmente porque não era a era mesozoica mas houve uma demanda para se dar aula como eu era um professor novo falaram assim você que vai dar aula sobre os dinossauros eu falei mas eu não estudo isso mas você é o cara mais novo você vai fazer o que a gente manda e aí eu peguei assim um ano depois eu falei assim nossa tem uma demanda incrível sobre dinossauros fiz as exposições escrevi os livros aí o primeiro livro que eu fiz foi indicado ao Jabuti eu falei nossa eu devo ter feito alguma coisa certa aí o segundo livro foi para o Jabuti também falei não não é possível bom depois da quarta vez eu acabei ganhando o prêmio Jabuti mas eu sempre digo são os eu falo são os dinossauros não sou eu eles que são legal eles que nos contam uma história linda e maravilhosa então assim nesse momento levando um prêmio como esse levando uns livros como esse todo aquele desdém foi transformado em rochas sedimentares e que hoje esses professores e toda a comunidade valoriza muito o meu trabalho compram os meus livros infantis para os filhos pedem para que eu os assine isso é uma coisa que é muito importante para mim recentemente se iniciou na USP semana passada um ciclo de concertos que são os concertos da torre aquele relógio da USP tem as várias tem desenhos em relevo das várias áreas a engenharia a medicina e tal e eu fui chamado para representar as geosciências no concerto então eu vou falar sobre os dinossauros para o público e eles vão tocar os temas do Jurassic Park do John Williams que legal cara então assim isso é uma coisa que para mim foi uma coisa muito maravilhosa e hoje eu vejo que essa universidade que me deu essa liberdade de seguir e de seguir a demanda social existia uma grande demanda social para os dinossauros e ela hoje me reconhece reconhece esse trabalho mas eu sempre digo são os dinossauros você está indo agora para a Estação Ciência sim agora eu fui nomeado diretor da Estação Ciência a fim de ajudar com essa ressurreição que foi o maior e mais poderoso projeto de extensão da USP então nós temos esse objetivo de procurar os caminhos para montar um museu sobre a evolução humana e eu tenho outro enquanto o prédio ainda não existe a parte física eu estou desenvolvendo alguns projetos um deles é o estabelecimento no estado de São Paulo da trilha dos dinossauros muitas pessoas me procuram e falam Nélio eu quero levar meu filho para visitar dinossauros onde eu posso ir beleza vamos fazer um mapa do mundo dos dinossauros no estado de São Paulo que é muito vasto começa no Itatiaia com o vulcanismo do tempo dos dinossauros e vamos até o outro limite do estado onde existem placas ainda nas rochas com as pegadas de grandes dinossauros passando por grandes museus vou te pedir esse conselho para quem quiser conhecer dinos ou a história geológica do Brasil o que lê eu quero dicas dos seus livros o que você recomenda mais para a molecada para adultos para quem gosta da área e onde visitar aqui no Brasil começando pelos seus livros por favor olha só os meus livros também são fruto dessa liberdade que a universidade me deu e eu retribuí com 20 livros sobre a pré-história brasileira mas também de uma da editora que é a editora Peirópolis olha nós já publicamos ali cerca de mil páginas em livros sobre a pré-história do Brasil então isso é uma coisa que não é fácil acreditar no autor acreditar num tema que ainda não existia então esta editora é uma editora do coração mesmo que valorizou a pré-história brasileira e prestou um grande serviço ao Brasil eu tenho livros que eu escrevo para adultos e para professores do ensino médio e esse dinossauro e outros monstros uma viagem a pré-história do Brasil fala de toda a pré-história brasileira desde as bactérias até as preguiças gigantes passando pelos dinossauros é um livro lindo que eu gosto muito dele um livro mais recente também para adultos que é o novo guia completo dos dinossauros do Brasil com todos os mapas e aqui tem uma coisa o bom de fazer livro Atila é que a gente faz o que a gente quer e o que a gente gosta e o que está no nosso coração as pessoas perguntam para mim mas Aneri por que você pôs esse dinossauro assim assim eu falo porque eu quis aí ele fala mas esse não sei o que não sei o que lá eu falo faz o seguinte você faz o livro um livro e faz do jeito que você quer mas aqui eu coloquei muitas coisas que eram o meu desejo que eu sempre quis olhar nos livros por exemplo quando eu encontro um esqueleto na rocha como eu sei que aquele esqueleto pertenceu a um dinossauro então está aqui todas essas características que mostram o que achar num osso para fazer ah isso é um ornitísquio isso é um dinossauro isso não é dinossauro isso é um saurópode então fiz um livro para professores também que falam a história do mundo 130 páginas desde o nascimento do sistema solar até a nova época que é o antropoceno que é um grande tema hoje para se falar para se falar aqui também com seus com seus convidados e tenho muitos livros infantis o abecedinos que é um livro maravilhoso bom você conhece muito o arqueopterix certo você sabe que o arqueopterix foi um dinossauro o primeiro dinossauro voador tem penas e teve a capacidade do voo e esse livro abecedinos é um livro de versos com quase 40 mas um para cada ou dois ou três para cada letra do alfabeto e o verso do arqueopterix eu vou falar aqui para você por favor que é com a roupa feita de penas uma ave voa ao léu arqueopterix desencena tem dinossauro no céu não é maravilhoso e agora a gente sabe que era um dinossauro preto com asinha ponto da asa branca ainda bem que eu não coloquei as cores deles então tem o livro abecedinos eu tenho uma vez eu faço esse livro eu fiz em parceria com a minha esposa que é a Celina Bodenmiller e um dia eu me lembro nós estávamos ali no meio da pandemia eu acho e falamos poxa a gente precisava fazer um livro nem que fosse um livro de receitas nós já temos outros livros ela falou vamos fazer um livro de receitas e fizemos o Na Cozinha com os Dinossauros com 12 receitas pré-históricas tem ovos petrificados panquecas jurássicas uma sobremesa que é Coração de Dinossauro que é muito muito bonito importante toda essa literatura que tira a criança do celular ou sei lá de onde e leva para frente do fogão para aprender noções de cozinha falando sobre o dinossauro e aprendendo sobre o mundo dos dinossauros vai ser o lubrificante para tudo que eu quiser ensinar para a minha filha vamos usar dinossauro e vamos usar geologia que legal e se eu quiser visitar locais geologicamente importantes aqui no Brasil para onde eu posso ir de legal e o que eu posso ver lá olha eu vou começar pelo estado de São Paulo tá eu vou agora começar a trilha dos dinossauros isso também é um instagram chamado trilha dos dinossauros legal nós vamos visitar no estado de São Paulo todos os pontos ou possíveis ou que nós conhecemos onde tem coisas de dinossauro vou falar rapidamente o Itatiaia não é exatamente no estado de São Paulo mas é um lugar tão lindo é um vulcanismo do tempo dos dinossauros pô nós vamos pisar ali nas rochas do vulcão que apavoraram e que estão ilustrados no meu livro que deram um cenário ali para os dinossauros Pedra do Baú que a Pedra do Baú é um evento que mostra a separação da América do Sul e África e aí sim Museu de História Natural de Itaubaté ótimo Museu de História Natural talvez um dos melhores do Brasil cheio de dinossauros e de animais pré-históricos e ossos originais São José dos Campos onde tem lá montado eu fiz um projeto nós montamos um espinossauro e o maior pterossauro do Brasil está lá montado numa estação ciência Santo André onde nós um projeto nós montamos um único tiranossauro dos Rex em exposição na América do Sul São Paulo Itatiba onde existe um museu de história natural também do zoológico lotado de dinossauros e depois São Carlos Araraquara Campinas Rio Claro Monte Alto Marília são cidades que não tem dúvida é uma alegria para visitar conhecer dinossauros bonecos e reconstruções e ossos originais e o restante do Brasil nossa tem o Rio Grande do Sul São João do Polesini lá estão os esqueletos dos dinossauros mais antigos do mundo dos maiores tesouros da paleontologia mundial estão lá você pode olhar assim a um metro de distância o o Macrocolum o Buriolestis o Gnatovorax Rio Grande do Sul Porto Alegre no Paraná nós temos uma cidade pequena Cruzeiro do Oeste com esqueletos escandalosos de dinossauros originais estão lá vários dinossauros recém-descobertos como o Berta Saura está lá um dinossauro completo predador banguela sério? é que eu reconstruí nesse livro aqui com ovo na boca falei esse cara ia comer ovo é depois Rio de Janeiro o Museu da UERJ depois o Santana do Cariri uma cidadezinha minúscula com um porque eles estão num dos dez sítios paleontológicos mais espetaculares do mundo que é a formação Crato e formação Romualdo Santana do Cariri Santana do Cariri no Ceará com milhares de fósseis de peixes de tudo e muitos outros museus por aí deve estar faltando algum a PUC em Belo Horizonte tem um museu maravilhoso também com muitos esqueletos de dinossauro fantástico fantástico a gente vai aproveitar o seu mapa também de onde tem dinos no Brasil aproveitar a conta do trilho dos dinossauros isso eu tenho um livro chamado Almanac dos Dinossauros que é um livro super legal na última página tem uma lista com endereço de todos os museus do Brasil legal perfeito Anneli te agradeço demais adorei a conversa por aqui tem algum recado para as pessoas eu eu não não tenho eu acho muito importante que a gente aprenda a valorizar a nossa pré-história eu tenho os meus livros é muito importante que as pessoas tenham os livros é uma forma de estimular a leitura de estimular um conhecimento científico que é super legal que todo mundo gosta todo mundo adora os livros os dinossauros aproximam as crianças da ciência que nesse tempo nesse obscurantismo que a gente vive gente a ciência nos trouxe até aqui e ela que vai nos levar para frente também viu o pessoal viaja de avião fala no microfone os internets é tudo trabalho de cientista isso não aconteceu por acaso né então assim essa aproximação com a ciência é muito importante as minhas editoras as editoras com as quais eu trabalho elas só fazem os livros quando os livros são adquiridos se para de adquirir livro para de fazer livro e a gente deixa de conhecer o que é um patrimônio tão maravilhoso lindo e lindo que é a nossa pré-história né fantástico obrigado por trazer um pouco dele aqui pra gente valeu eu que agradeço o convite de estar aqui espero que você tenha gostado dessa conversa com a Nelly eu aprendi muita coisa nova é especialmente legal saber o que já aconteceu no país dessa forma e saber que a gente pode visitar parques e centros e ver ao vivo onde descobrimos isso tudo se você quiser mais conversas como essa aproveita se inscreve aqui no canal assim você recebe os próximos vídeos ou se você puder manda um valeu demais se torna um membro por aqui e dá esse apoio pra gente pra poder buscar mais convidados e saber mais coisa nova tchau tchau